Bu, Jão, Joca, Juba, Loca, Mabel ou Tuga. Você deve ter percebido que, em comum, esses simpáticos animais são todos moradores do mar. E agora, também são candidatos a mascote, em alusão à década do oceano, promovida pela ONU em todo o mundo. Um dos sete vai estampar a campanha cearense. A ONU, olhando para esse viés, ela propôs exatamente que, durante esses dez anos, não querendo dizer que, no mais, a gente não vai se preocupar, mas, nesses dez anos, o olhar fosse focado. A gente tivesse um olhar mais focado, tanto do ponto de vista de pesquisa científica, quanto do ponto de vista de políticas públicas. Para escolher qual deles vai ser o vencedor, basta entrar no site da SEMA e votar quantas vezes quiser até às 11h50 da próxima quinta-feira, dia 29. O início da década do oceano no Ceará coincide com outra ação da Secretaria do Meio Ambiente em defesa de um bioma que também é muito importante na nossa região. Até a próxima sexta-feira, o manguezal será tema de aulas, palestras e seminários online. A preservação, a conscientização da população com relação à necessidade da proteção desse bioma. Ele é um bioma que é característico dos nossos estuários, os nossos manguezais. Temos uma diversidade de manguezal grande no estado do Ceará. Toda a programação que começou hoje vai até a sexta-feira terá a presença de autoridades e ambientalistas do Nordeste e de outras regiões do país. A lista de eventos com os horários está disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente. A lista de eventos com os horários está disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente. A lista de eventos com os horários está disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente.